Nós estamos enchendo o nosso segundo ônibus para a nossa viagem de fevereiro do ano que vem a Israel. Do dia 6, mostra aí, ao dia 16. Como é que você chega nesse lugar? Viagem com Caio.com Aí, cai nesse ambiente, seu e-mail, seu nome, entre. Entrou rapidinho, você tem todas as informações. Veja primeiro o roteiro e os valores, para não ficar perguntando o óbvio, já saber o que você quer e se quer. E se quiser, está aí o telefone da Advir e também o e-mail da Advir. O resto, meu amigo, vai acontecer naturalmente e eu vou esperar você lá. Vai ser uma alegria se você vier.